Eu gostaria de ter um terno de seda lindo da cor do céu. Eu gostaria de ter uma namorada linda, como uma borboleta. Eu gostaria de ter uma casinha de pedra com vistas para o mar. Mas, acima de tudo, gostaria de ser uma outra pessoa e não eu. Gonzo? Oi, senhorita Ken. Gonzo, eu sinto muito ter deixado você triste. Sabe, eu acho que não daria certo se nos casássemos. É, eu acho que sou um pouco baixo para você. Não! Não, é que... Bem, de qualquer forma, espero que possamos continuar sendo bons amigos. Ah, é. Obrigado. E se existe alguma coisa que eu possa fazer... Sim, é uma coisa. O quê? Deixe-me terminar minha poesia. Claro, eu gostaria de ouvi-la. Agora não tenho o terno de seda, Mas ainda tenho o céu. Agora não tenho uma linda namorada. Mas olhe lá, uma linda borboleta. Agora eu não tenho uma casa de pedra. Mas eu posso ver o mar. Mas acima de tudo, eu sei que eu estou feliz por eu ser eu. Estou feliz por eu ser eu. Pode me emprestar? Claro. Obrigada. Continui. O que é isso? É. É o casaco de rádio. Mas você.